Olá, minha irmã, meu irmão, a paz de Deus seja no teu coração. Glória a Deus, aleluia. Você já falou com o Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Vamos aqui falar com ele mais uma vez. E hoje a palavra é Salmos 91, versículo 1. Glória a Deus, mas primeiro eu quero fazer uma oração pela tua vida. Recebe aí essa oração onde você estiver, ó, e toma posse, crê no poder, na graça e na bondade de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, eu te apresento aqui essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, que está vindo esse vídeo, Pai, para te encontrar a vida dessa pessoa. Deus, Senhor, conhece essa pessoa, sabe o que ela está precisando, sabe a necessidade, sabe o que ela está enfrentando, Deus. Deus, sabe, Deus, o que ela tem pedido ao Senhor, o que ela tem esperado no Senhor. Mas eu creio que tu és o poderoso. Se ela confiar no Senhor, se ela não desistir, ela entender, Pai, que ela não está sozinha nesse processo. Mas o Senhor está cuidando de tudo, assim como o Senhor cuidou do Pai daquele povo no Egito. O Senhor, ó, Deus, cuidava deles de dia e de noite. Eu creio que o Senhor está com as mãos poderosas sobre a vida dessa pessoa, sobre a casa dela, sobre a família dela, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá na palavra, queridos. Salmos, capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Olha aqui a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você está guardado e protegido no Senhor. A tua casa, as áreas da tua vida estão guardadas e protegidas no Senhor. E Ele fala, ó, você vai descansar na sombra do Onipotente. Glória a Deus, porque o Onipotente é Ele, o Todo-Poderoso é Ele. O maravilhoso é Ele, aquele que te escolheu. E se Ele te escolheu, Glória a Deus, Ele está cuidando de você. Ele te escolheu para, ó, te entregar o melhor dessa terra. Então, aceita cada dia as mãos do Senhor agindo sobre a tua vida. Pede a direção para Ele. Senhor, me dá a direção que eu preciso. Me ensina, Senhor, me fortalece. Glória a Deus. Mas não para, não desiste. Crê somente, ó, que você não está sozinha nessa situação que é as mãos do Senhor poderosas sobre a tua vida. As mãos do Senhor estão agindo ao teu favor. Ele está contigo nessa peleja. Ele está contigo nesse barco. Glória a Deus. E você não vai naufragar. Você não vai desistir. Porque o segredo é continuar. O segredo, ó, é alcançar e viver aquilo que já preparou para a tua vida, para a tua casa e tua família. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você chegou aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Bem na fé, dia a dia. Tenha vencida pela fé. Porque eu creio no poder, na graça, na bondade do meu Deus. Se inscreve, comenta, curte e compartilha. Deixa Deus te usar para honra e a glória dele sobre a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.